Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, a descentralização é um processo fundamental para o desenvolvimento do país. O Primeiro-Ministro diz que está muito empenhado no processo de descentralização para as autarquias. Mas o Ministério da Cultura continua a centralizar os investimentos nas grandes áreas metropolitanas, quer seja na recuperação de património, nos contratos de programa e até na transição digital. O PRR é um bom exemplo de centralismo ao disponibilizar 100 dos 150 milhões de euros para a recuperação de património cultural para o Conselho de Lisboa. Assim, lamentamos que não tenha uma estratégia para recuperar o valioso património existente por todo o país, a ausência de uma política que defenda as dinâmicas culturais e territoriais, nomeadamente através de programas específicos para a programação de museus e espaços municipais, e que as autarquias não possam usufruir das verbas do PRR e que não existam outros fundos onde se possam candidatar. Porque existem autarquias por todo o país que pretendem desenvolver projetos para generalizar e valorizar a cultura. Vou dar como exemplo o Conselho de Viseu e o Município de Viseu. Portanto, construir um centro de arte de espetáculos, o investimento de alguns milhões de euros para o qual não consegue financiamento comunitário. Possui uma rede de museus municipais com oito importantes núcleos museológicos, sem qualquer apoio do Estado. O projeto de Jardins e Fémeros, uma produção singular com 10 anos de existência, este ano não foi contemplado com qualquer verba da DG Artes. O Estado transferiu a Caba de Briato o monumento nacional único, em termos europeus, com 32 hectares, mas sem qualquer envelope financeiro. Assim, pergunto, quando vai descentralizar os investimentos da cultura, a programação cultural e as verbas da DG Artes, e se está a ser cumprido o cronograma para os 15 equipamentos protocolados com a Câmara de Lisboa e a Associação de Turismo de Lisboa, no âmbito do PRR, cujos projetos deveriam estar concluídos a 31 de dezembro de 2022. A Câmara de Lisboa